Tá começando a arquibancada JP, e aí Bruno Prado? Beleza? Tranquilão, Assis Pípulo, sossegado? E aí, sossegado. Tranquilão? André Galieri, suave? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo uma vídeo selfie aqui, ó. Mandou bem nesse negócio, cara. Foi sucesso do Balbuena. Você viu o Balbuena? Não, deixa eu ver. Tudo bem, Balbuena? E aí, tudo bom? Tranquilo. O que você pode falar do jogo de amanhã? Pedreira, Ponte Preta nunca é fácil, né? É, como todo jogo, né? Hoje em dia não tem mais rival fácil. A gente sabe que a Ponte Preta é muito difícil quando joga em casa, mas a gente também vai ir pra competir. Balbuena, o que você pode falar do jogo de amanhã contra a Ponte Preta? Prazer em ouvi-lo aqui no Jovem Pan Online. É um jogo que preocupa muito, né? Por jogar dentro de uma equipe que sempre dá trabalho, na última do Corinthians. Mas nós vamos lá com o gato, com o foco total e a determinação. Rapazinha da hora de bancada Jovem Tapê, o bicho pegou no centro do São Paulo, hein? Você viu? Cara língua adiante, pivô. Foi feia coisa, baixaria, né? Baixaria total. E o Maicon é macho, cara, porque sozinho ali com um monte de torcedor, ele encarou os caras de frente. Não é aqui no lugar disso. Teve pedanada no Ezra. Teve. O papelão, né? O Cueva, coitado. O Cueva ficou meio assustado, tu, hein? Não, não, mas o Cueva não aparece. Não aparece? Não. O André tá sabendo legal. Você viu o vídeo certo, André? Eu acho que eu li sobre isso. Você viu algum crime? Eu acho que eu li sobre isso. Eu vi o São Paulo. Eu tava quase chorando. Mas o São Paulo já rolou outros, né? Lembra do Cacá, do Pipoquio? Da França. O São Paulo é campeão de fazer isso. E no Corinthians também tem várias, já teve vários casos desse tipo de invasão. Só que o Corinthians é depressa pelos erros de português. Já teve incompetência, acabou a paz. Essa faixa foi feita pelo professor Pasquale. Teve o... Paciência. Fora a Dilson, um L no final. Teve também aquele do Capitinho e Dilson. Levou umas porrada. Não, os jogadores já foram colocados pra fora. Entraram no estacionamento. Estacionamento com dois S. O resumo da ópera. Muda alguma coisa? Nada. Nada, não. Não faz ninguém jogar mais. Muda nada. Márcio Espíbulo tá difícil a vida do Internacional, hein? Trocou técnico. O time é melhor que o de São Paulo, se você pegar no papel. Mas são 14 jogos sem vencer. A torcida não fez quebra-quebra ainda, mas também não tem muito pra onde correr, né, Fausto? A coisa tá feia. 14 jogos e o time não sai do buraco. A situação é complicadíssima no Internacional. Tá feia a coisa pro Internacional. Ô, Bruno, que fato interessante rolou no futebol Internacional? Teve um jogador que foi campeão da Eurocopa de 92 com a Dinamarca, né? A Dinamarca foi campeã da Euro já em 92. E ele apareceu no meio de um jogo pelado, no meio do campo. Ele invadiu um campo pelado. E qual que foi a razão? Eu vi na matéria que em outras vezes ele também colocava foto no Instagram, pelado. Acho que é uma tara do cara. Para ser pelado, você vê o xarope. Deve ser xarope. Você viu o gol olímpico? Não. O gol olímpico de verdade. Esse foi o gol olímpico. O cara recebeu nos Estados Unidos. Ele recebeu a bola e dividiu com o goleiro. Só que ele deu uma pirueta, tipo ginástica artística. E quando ele foi ver a bola, tava parada ali. E ele só mandou pro fundo da rede. Parece você jogando bola, né? É. Só que ele só deu a cambalhota. O problema é que o André, uma vez que ele dá a cambalhota, bate com a cabeça e fica assim. Aí vira o Hulk que abre a mesa. Aí faz o botonho? Putinha. Mulheres de Areia. A partir do dia 12, vamos rever a história de Tongue da Lua. O povo aqui me chama de Rita Lua. Agora, quando em ataque habilidoso, aqui, Fausto Favara e Marcio Espínculo. Que beleza, hein? Tá engraçadão, hein? É, gente, né? E breve tem a Copa Imprensa. Não. O Marcio Espínculo, ele é tipo um lego. Ele é um bloco, assim. Ele não consegue virar a cabeça sem virar o corpo. Ele vai... Faz de novo essa inseração. Nossa, se eu lhe outra vez, se eu observar isso, a gente não é pra fazer novela. É, não, mas às vezes ele é pra ser ele, um esperto. André Ranieri. Fala, fala. Avisando a galera que vamos filmar a Copa CESP. Vai ser coisa boa, viu? Falando em Copa CESP, vocês viram a Copa Babalu de Alguém Pan? Começou já. Sim, uma bela abertura. Uma bela abertura. E quem estava lá? Fiquei sabendo que fizeram sucesso, hein? É. Não, teve uns caras que pegou vários... Teve o show da T-Líder. Estou vendo aí no plano de saúde, né? Pra ver se diz, pra ver se rouba alguma coisinha no churrasco da rádio no final do ano, né? Tem gente que pega contato, fica anos e anos e anos e nada, né? É verdade. Alguma coisa. E tem outros que pegam vários também. Tá bastante pessoal esse programa hoje, vocês estão sentindo isso. Mas quem é que entrevistou a T-Líder lá? A gente, o Arquibancada, tem um repórter especial, o Marcelo de Sena. E ele conversou com a principal T-Líder. O Sena, que abriu o complexo do Pacaembu pro primeiro jogo. Exatamente. Vamos acompanhar a entrevista? Vamos. Vocês estão aqui, bancada Jovem Pan. Vocês pensavam que eu não ia aparecer aqui no Pacaembu, dar o ponto a pé inicial e trocar umas ideias pra alguma das chininas? A nossa chinina preferida veio aqui em todas as turmas. Posso escolher alguma pra representar todas? E olha quem chegou aqui. E aqui pra representar o nosso time de chininas. Como que ela chama a cena? Ela tem uma cara muito exótica no rosto dela. Faz uma pintura com os olhos assim. É a Tuani, tem que chamar ela pelo nome. A Tuani tá bonitinha, tá ficando emocionada. Só as historinhas que ela recebeu de grassejos, vibração com as músicas da Anitta e outras músicas diversas que não ocorreram em Tuani. É, a gente escolheu umas músicas bem legais, chamando todo mundo pra dançar junto com a gente. A galera participando, foi muito legal. Pergunta se teve muita paquera, Senna. E essa paquera, já teve que levar todo mundo pra morar pra escanteio, pra deixar lá pra fila. E a gente coloca de lado, né? Porque a Team Liga tem que trabalhar, gente. Paquera vai jogar no outro time. Isso aí. Agora agradece a ela e dá tchau isso. Tuani, em nome da companhia do Jovem Pan, esperamos te ver na próxima edição com novas coreografias surpresas. E na final, principalmente, só pra falar pra mim, que dá uma coreografia pra mim. Na final, eu tentando uma coreografia junto com vocês. Olha, quero ver, hein? Quero ver, ó. André Ranieri, a Tuani depois ficou conversando com a Senna, né? Você viu o Senna, ele não consegue, ele não se segura. Ele já deu um abraço. Olha, o Senna, né? Ele já foi pra cima da Tuani. É porque a disputa com o Vitor Ramos foi dura pra ele, entendeu? Aí ele foi pra uma gelida. O Senna tem... Ele é receta sério. Ele é carismático, Bruno. Não, duas do Senna e gente sem ninguém. Eu não posso contar uma do Senna? Antigamente falava muito de MMA na rádio, né? Aí o Senna falou assim, André, vou conseguir o contato pra você do José Aldo e vou conseguir também do Loureto, lá, o ator que interpretou o José Aldo. Beleza? Beleza. Ah, André, mandei no seu e-mail. Aí eu entrei no meu e-mail e tava assim, contato José Aldo. Tipo, arroba José Aldo Oficial. Era tipo um Twitter. Entra no site. É. André, fala pra rapaziada se inscrever aí. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal da Arquibancada Jovem Pan. Também tem um botãozinho que você clica pra receber todas as atualizações. Então, se inscrevam. jp.com.br barra arquibancadajp é o nosso canal no YouTube. Ou se inscrevam de onde você estiver assistindo. Perfeito. Tamo junto, rapaziada.